Boa noite, boa noite, Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo no canal. Se essa for a sua primeira vez, a leitura de um texto da CNN, vamos fazer juntos, esse trabalho, vamos traduzir também cada oração, cada parágrafo juntos. Eu esclareço dúvidas de vocabulário, pegadinhas de pronúncia, mas eu preciso muito da sua participação. Toda vez que eu terminar um trecho, por gentileza, participe aqui no bate-papo, dizendo o que você aprendeu, o que de mais interessante você assimilou para você durante essa transmissão. Se você estiver assistindo a gravação, a mesma coisa, mas na sessão de comentários. E para quem assistia a gravação, eu deixo sempre um índice para você já ir saltando para os trechos do seu interesse. Tá bom? É isso. Então, boa noite, muito obrigado pela presença. Vá digitando aí cidade e estado de onde você participa. E, se possível, claro, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para trazer mais gente para essa videoaula. Vamos ler um texto sobre como conciliar a vida agitada de quem viaja muito a trabalho e um estilo de vida saudável. Algumas sugestões da jornalista são bem interessantes. E, claro, criar vocabulário, criar conhecimentos gerais. Esse é o objetivo. Vamos ver quem está por aqui no bate-papo já. E já vamos começar a leitura sem mais delongas. Vamos ver quem está por aqui. Vamos ver quem está por aqui. A D. Gio está sempre por aqui. A Gisela Correia, de Guarulhos. A Michele Miranda, aqui de São Paulo, da capital. Dalvin, de Curitiba. Todas essas pessoas com nome em verde e esse emoji aí em destaque são membros do Clube Tecla SAP. Daqui a pouquinho eu vou explicar para você o que é o Clube Tecla SAP e como você pode participar também. Mas sempre tem gente aqui do Brasil inteiro, do exterior. Ceará, Tijucas, Santa Catarina, não conhecia. Porto Alegre está aqui também com a Deise. Olha lá, o Alex, de BH. São Paulo. Juazeiro do Norte, no Ceará. Olha que maravilha. Santa Bárbara, Minas. O Eduardo está sempre por aqui também. A Vilma, de São Paulo. O Gabriel também está sempre presente. Porto Alegre. Meus amigos, minhas amigas. É uma satisfação muito grande estar com vocês mais uma vez. É uma delícia fazer essa interação com vocês. Então, mais uma vez, eu conto com a sua participação. Terminou um trecho, digite aqui. Ah, aprendi isso, não conhecia aquilo. Ah, não conhecia essa outra acepção de uma palavra, por exemplo. É muito legal essa interação. Teresina, Piauí. Olha que legal. Itapipoca, Ceará. Brusque, Santa Catarina. Rio de Janeiro. Meu Deus. Guarulhos. Aracaju. Paraná, Ceará. Meu Deus. Olha que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Então, vamos lá. Vamos começar com a leitura logo, sem mais delongas. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para já começarmos na leitura. Essa é a foto lá que ilustra o texto da CNN, a matéria. Ah, e um esclarecimento que eu preciso fazer sempre. As pessoas me perguntam, mas por que só da CNN? A CNN me deu uma autorização por escrito, para usar o material deles, para fins didáticos. E como a intenção aqui é disseminar conhecimento de inglês, você aprendendo inglês, depois você se vira sozinho na internet e vai buscar a informação onde você bem entender. Cada um se vira. A minha intenção aqui é dar para você essa autonomia, essa independência, para depois você pegar um texto na internet sozinho, sozinha, e conseguir destrinchar ali aquele texto. Ok? É por isso. Então, vamos lá. O título é How to keep a healthy lifestyle while you travel for work. How to keep a healthy lifestyle while you travel for work. Então, como manter o estilo de vida saudável enquanto você viaja a trabalho. Eu não sei quem tem o hábito de viajar bastante. Eu viajo muito a trabalho, né? Eu sou intérprete de conferência, então essas dicas aqui se aplicam muito a mim, mas com algumas limitações que eu vou depois falar para vocês durante a leitura do texto. Vamos lá. Long haul flights, sleep deprivation, and the pressures of work can make business travel stressful and exhausting. Long haul. Hall, o que que é? É distância muito grande ou um trabalho árduo, um trajeto muito difícil. Então, voos de longa duração são aqueles voos intercontinentais, ou então mesmo voos dentro do país, mas que cruzam, por exemplo, a costa americana, né? De uma ponta para outra, são voos que, além de serem demorados, esperas, aeroportos, etc., você tem ainda a diferença de fuso, né? Que isso também incomoda muita coisa. Por conta, quer dizer, já temos aí a próxima expressão, sleep deprivation, que é privação de sono. Atenção, privação de sono, deprivation, o verbo é to deprive, que é privar, to deprive, mas é deprivation. Atenção com a pegadinha de pronúncia. E outro probleminha de pronúncia, as palavras que começam com S em inglês, é sleep. Nada de falar islipy, smart, smile, small, s, s, som de S. E as pressões do trabalho podem fazer com que as viagens de negócio, as viagens a trabalho, sejam estressantes e exaustivas. É isso que está aí. Alguma dúvida? O que vocês aprenderam, então? Por gentileza, participem aí no bate-papo me dizendo o que de novidade apareceu nesse trecho. Aqui está o resuminho no glossário, long haul, trajeto longo, trabalho árduo. E por que isso? Porque haul também significa rebocar, transportar. E a pronúncia é idêntica à da palavra haul, que é um haul, que é uma sala, uma antessala. Haul. Idêntica, são palavras homófonas, com o mesmo som. E ali a expressão, over the long haul, a longo prazo também, é uma opção para você dizer on the long term, né? Por exemplo, para, in the long term, perdão. In the long term, para dizer a longo prazo. E ali, sleep deprivation. Ok, gente. Quem conhecia a palavra haul? Olha lá, o Gustavo está dizendo que não conhecia. Long haul é novidade para o Gabriel também. Olha lá, terra de Minas, que eu esqueci o nome dela, ela participa sempre também. A Mônica está aqui de Niterói, ela é o Mauro, Mesquita, Rio de Janeiro, Camboriú. E o José Antônio Vilela da Silva, Garanhuns, Pernambuco. Que maravilha, gente. Ah lá, muita gente não conhecia haul, né? O Elion, pronunciei direito o seu nome, dizendo que deprivation tem um som diferente. É, confunde mesmo. O Ivan de Bastos está aí também, membro do Clube Tecla Sap, participando aqui de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Seja bem-vindo mais uma vez, Ivan. Então, é engraçado, né? Vocês não conheciam, mas aposto que vocês já viram um caminhãozinho desse em filme. Quem já viu um caminhãozinho desse em filme americano? Participa aqui nos comentários, por favor. Todo filme que tem mudança, o cara aluga um caminhãozinho desse, ou então um reboque, né? É uma espécie de um trailer. Que essa é uma empresa que aluga esses veículos. Ah lá, U, a letra U do U2, é U-Haul, é você que transporta, meu amigo. É você que se vira com a mudança. Então, você bota as suas tralhas num caminhão desse e você faz a sua própria mudança. Por isso que é U-Haul. Agora, aposto que você não esquece mais. Ah, o Gustavo confirmando. Ah, já viam filmes. Ah, Sayonara Machado, da Austrália. Que maravilha. Austrália, 10 da manhã? Agora aí? Não, 9 da manhã? Que horas são aí, Sayonara? É, mas não é depravação não, Anderson. Segura a tua onda aí, cara. É privação. Olha o Yarlene dizendo que usa na logística. Claro, tá o exemplo aí na tela, né? Mudança, transporte. Maravilha, gente. Vamos seguir? Deixa eu ver aqui se eu... Certo. Não é fácil. Manter as suas metas de saúde nos trilhos. Repararam como eu traduzi? Não é fácil, olha lá. It's hard. Não é fácil. Ah, mas ali tá escrito, é difícil. Então, qual é a diferença de falar difícil e não é fácil? Eu sempre procuro dar esses exemplos, às vezes até de uma maneira desnecessária, como aqui, para justamente te oferecer essa possibilidade e bater na tecla de que não devemos ficar engessados quando vamos interpretar um texto. Busque palavras, expressões, construções naturais no idioma de destino e faça as adaptações necessárias, desde que, é lógico, não haja mudança de sentido. Não vai inventar moda. Mas, falar de um jeito mais natural, no idioma de destino, eu acho essencial. Então, não é fácil manter as suas metas de saúde nos trilhos quando você tá cansado por conta da diferença de fuso. Jet lag, todo mundo fala jet lag em português, jet lag, jet lag. Não tem muito jeito de traduzir de outra maneira, mas é justamente isso. É um cansaço físico, mental, causado por uma brusca diferença de fuso. É isso que é jet lag. Jet lag. E, possivelmente, tendo que suportar uma mudança drástica de clima. Às vezes você sai do verão, vai pro inverno e vice-versa. Tá se preparando pra uma apresentação importante. E, claro, está diante das tentações, daqueles jantares, de clientes indulgentes. Clientes que vão fazer tudo o que você quer. Então, é duro mesmo manter a dieta quando você vai pra um lugar em que a comida é farta, é maravilhosa, é variada, é difícil, é difícil. Quem já esteve nessa situação sabe muito bem. Às vezes vai pro Hotel Fazenda lá o que tem de doce, o que tem de... Meu Deus, é brincadeira, é duro mesmo. É difícil. Dúvidas? Tranquilo, né, gente? Aqui, tudo certo. Quem que já não passou por isso? Me digam aí. On track? O Gabriel aprendeu. E a Sayonara tá dizendo que lá... Já é nove e meia da manhã de quinta. Que maravilha. O Anderson tava brincando. Eu sei, Anderson. Tá tudo certo. Tudo em casa. É, a letra U pode ser... É o jeito de você falar informalmente, né? É uma grafia informal, viu, Mônica? You. Você. Difícil é mais curto na legenda. Olha lá. Pathy Silveira comentando também. Ah, o Jonas já botou... Ah, já tinha visto, viu, Jonas? O Jonas falou que ele é parecido comigo. E vocês que julguem aí. Eu acho que eu sou mais bonito, mas aí é outra história. Brincadeira, Jonas. Demorei um pouco, mas cheguei. Tá aí a Liliane também que vem sempre. Angélica Rodrigues tá por aqui. Não, não é na correria não, viu, Mônica? Jet lag, é isso. É quando você... Por exemplo, pega um avião em Nova York. Ou aqui em São Paulo. Ou sei lá, qualquer lugar. E vai pra Europa. Aí você tem lá uma diferença de quatro, cinco, seis horas de difuso. Ou mesmo de Nova York pra Los Angeles, né? São três horas. Aí o cara fica com o sono virado. O cara chega de noite e tá... Entendeu? Acordadíssimo. É difícil de se habituar. Demora um tempinho, alguns dias. Tem gente que viaja assim e não sente a menor diferença, se adapta com muita facilidade. E outras pessoas sofrem um pouco mais. Isso é da característica individual de cada um. Jet lag. É isso. Jet lag. Podemos seguir então, caríssimos. Vamos lá. Ah, tá aqui o glossáriozinho. Resumido. Aqui algumas informações adicionais. E lembrando que quem é membro do Clube TeclaSap recebe um PDF com esse material todo que eu preparei. Tá? Os links pra já ir checando post no blog, vídeo no canal, etc. E complementar as informações. Quem não é membro, pode sempre voltar a assistir a gravação, fazer anotações também, sem problema nenhum. Vamos seguir. These tips can help you clear your head, lower your heart rate, keep you focused, and maintain a healthy lifestyle. Estas dicas, que ela vai começar a dar agora, né? Estas dicas podem fazer com que você espaireça, clear your head, quer dizer, comece a pensar de uma maneira mais clara. Lower your heart rate, diminua a frequência cardíaca. Heart rate, rate é uma taxa, é uma frequência. E heart aqui é adjetivo, né? Cardíaco, taxa cardíaca. Te mantenha focado, keep you focused. Atenção ao S entre duas vogais em inglês, quase sempre o som é de S mesmo, então focused. E faça com que você mantenha um estilo de vida saudável. Tranquilo, né? Podemos seguir? Tá ali, ó. Clear your head, spider EC, heart rate, frequência cardíaca. Vamos começar então com as dicas. Ditch driving. O que que é ditch? Alguém sabe? E o Mauro tá corrigindo ali a cena, na hora que tá certo, né? Manhã é de sexta já. Acho que ela se confundiu lá e eu li e nem pensei. Maior jet lag da vida. A cena é lógica, Austrália, exemplo perfeito. Atordoado, exato. Fernando tá dando uma sugestão muito boa. Atordoado. Keep seria informal e maintain? Não. Gustavo, não. Não tem uma diferença assim muito nítida, não. É mais questão de estilo mesmo. Então, ditch driving. O que que é ditch, gente? Vai lá, descartar. Jogar fora. Ditch, quando é substantivo, é vala. Então, você joga na vala, assim, você descarta. Ou seja, não dirija, né? É a sugestão pra você ter um estilo de vida mais saudável. Quando você viaja a trabalho, foge de carro, de Uber. Ó, ó lá. Skip the taxis and rental cars, when possible, and find a more active way to get to your meetings. Not only is walking good for you, it's often the best way to explore an unfamiliar city. New York, Vancouver, Paris, Buenos Aires, Boston, and Miami, to name a few, are designed for pedestrian exploration. Skip é pular, no sentido literal. Mas aqui significa se afaste, né? Fuja dos táxis e dos carros alugados, sempre que possível. E procure uma maneira mais ativa de chegar às suas reuniões. Caminhar não é só bom pra sua saúde, né? Não é só bom pra você, mas também é a melhor forma de você conhecer uma cidade desconhecida. Nova York, Vancouver, Paris, Buenos Aires, Boston, e Miami, pra citar algumas, to name a few. Olha que legal essa construção pra você dizer, só pra dizer algumas, você poderia ter dito among others, entre outras, to name a few. É uma maneira diferente de você dizer a mesma coisa. Então, essas cidades são projetadas, olha lá, design, são projetadas para exploração de pedestres, para os pedestres. Elion, comente o uso de duas palavras diferentes em inglês, com o mesmo significado em português. Elion, isso tem de monte, cara. Isso tem português de monte. É questão mesmo de estilo. Às vezes as palavras querem dizer coisas diferentes, mas nesse caso específico aqui, é questão de estilo. E o importante é você não teorizar demais, sabe? Ah, é assim que usa. Conheça, a hora que você se depara com uma estrutura, com uma expressão, passe a utilizá-la, passe a incorporá-la na sua produção ativa. Ou seja, quando você for escrever em inglês, ou quando você estiver falando. Por exemplo, aqui, to name a few. To name a few. Comece a usar. E não fica... Por que que... Nem... Mas aí você tem de sinônimo... Percebe? Se você vai querer teorizar demais, está perdendo o tempo importante que poderia ser dedicado à aplicação de estruturas que você aprendeu. Questiona menos, aplica mais, que vai dar mais certo para você. Alright. Aqui. Skip. Saltar, literalmente, como eu falei. Rental car. Agora aqui, ó. Explore e exploit tem diferença. Aham. Aí é explorar em português, mas em inglês, são duas palavras diferentes com sentidos diferentes. O link está aí, para os membros do clube Tecla SAP. Quem não for membro, pode entrar no teclasap.com.br, que é o blog. Digitar lá, explore, exploit. E vai encontrar, e vai pesquisar a fundo a diferença entre as duas palavras. Está respondido? Opa, momento merchan. Agora eu volto aqui para vocês para fazer um merchanzinho aqui do clube Tecla SAP. O que é o clube Tecla SAP? É um serviço que o YouTube disponibiliza para canais de conteúdo variado, canais educacionais, de artistas, de música, etc. Para que os membros desse canal, para os inscritos desse canal, poderem colaborar naquele sistema de financiamento coletivo, como você já conhece, do Apoia-se, do Catarse, do Benfeitoria, e de vários outros serviços. Do Patreon também. É uma maneira dos inscritos desse canal, então, contribuírem com R$7,99. É um pagamento recorrente, mensal. O valor é definido pelo próprio YouTube. E você faz essa contribuição para que aquele criador de conteúdo produza mais, com mais frequência, com mais qualidade. Quem quiser e puder, pode clicar no botãozinho que tem do lado do botão de inscrever-se, que está escrito assim, seja membro. Ou então, você pode clicar aqui, www.teclasap.com.br para conhecer outros benefícios que o clube oferece, além do PDF desse material que eu preparei para vocês hoje. Importantíssimo dizer, todo o conteúdo do canal continua gratuito. Vou continuar fazendo vídeos, continuar fazendo lives como essa aqui. A diferença é que quem é membro recebe alguns benefícios adicionais. Quem puder colaborar e quiser, eu vou ficar muito grato. Quem não puder, está aqui, está participando, está comentando, está curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos, está ajudando da mesma forma. Muitíssimo obrigado a todos vocês. E aqui embaixo, vocês estão vendo os nomes dos membros do clube Teclasap. É isso. Momento Merchan. Chegou ao fim. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. De vocês. A May Smith. Sou novo aqui, a leitura de um artigo para aprender as palavras em inglês. É ótimo, adorei a abordagem. Obrigado, May. Parabéns, ótima aula. Insights missionais. Está por aqui também. To name a few. Aprendeu, Gabriel, a estrutura. Que legal. Exploit. O Fernando já está dando ali a explicação. Obrigado, Fernando. Essa interação é muito legal entre vocês também. Obrigado, Gabriel. E quem puder, é claro, não se esqueça aí de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Essa ajuda também é muito bem-vinda. A live fica gravada assim, viu? Sayonara. Estou pronunciando o teu nome direito, não estou? Diga aí para mim se está tudo ok. Vamos voltar à leitura então, senhores? Senhoras e senhores. Para não perdermos mais tempo. Então, continuando. Ela está falando lá no começo, né? Para esquecer de carro lugado, táxi, etc. E aqui está dando opções. Seja nas ruas estreitas de pedra, cobblestone pedra, tipo paralelopípedo, aquela pedra meio arredondada, né? Aquelas ruas de bairros, assim, antigos, preservados, tombados pelo patrimônio. Geralmente são assim. Então, seja nessas ruas estreitas de pedra, lá em Beacon Hill, em Boston, ou nas escadarias secretas de Los Angeles, ou então no parque que fica de frente ao lago Champlain. Atenção a esse CH em inglês aí, às vezes o som é de SH, né? Champlain, como Chicago, chandelier, chef. E às vezes o CH tem som de TCH, né? Tch, tch. Como chalk, que é giz. Como champ, ou champion, que é campeão, e por aí vai. Lá em Burlington, no estado de Vermont, ver as melhores atrações turísticas, geralmente, precisa ser a pé mesmo. Não dá pra você ver muita coisa de dentro de um táxi, é o que está dizendo a jornalista. O que foi que aprenderam? Cobblestone, talvez não conhecessem, né? Tá ali, pedra usada em pavimentação, staircase. Tem vídeo aqui no canal falando das diferentes maneiras de você dizer escada em inglês. E sight, que significa visão, literalmente, ou atração turística. O que teve de novidade? Por favor. Eu sempre compartilho teus vídeos com os meus alunos. Obrigado, Angélica. Cobblestone já vi antes, mas não lembrava o significado. É, vocabulário é assim mesmo, né, Michelle? Se não tiver sempre revendo, usando, aí acaba meio que empoeirando, enferrujando, e a gente esquece. Aprendi Cobblestone na música Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Bom demais vê-la na prática. Aí, Gustavo. E o que você está dando de exemplo é excelente. A gente aprende associando. Aprendeu um negocinho aqui, você associa... Por que eu coloquei aquele caminhãozinho lá? Fazer você associar com algum filme que você já viu de mudança nos Estados Unidos. E aí, ao associar uma coisa com a outra, você não esquece. Simples assim. Vou divulgar aqui, canal ótimo, inglês. Aqui é muito difícil de entender, eu imagino. Sayonara. Tem sim. Tem sim. Já já vou falar de um deles, viu, Sayonara? Vou falar. Aprendo muito com seus vídeos. Obrigado. Clélia está aqui na primeira live. Cobblestone é novidade. Sight não significa... É, sightseeing. Associa, Carlos. Sightseeing. Sightseeing o que é? É sair para ver atração turística quando você está em uma cidade que você não conhece. Isso que é sightseeing. Fazer turismo. É ver atrações turísticas. Literalmente. E José Antônio dizendo que não conhecia Cobblestone. Obrigado, gente. Vamos voltar lá, então, para a nossa leitura. Ah, eu não pus ali, né? Mas tudo bem. Está valendo. If the office is far from the hotel, opt for public transit if possible. While in San Francisco, hop on a cable car for a thrill... Hop on a cable car for a thrilling ride up steep city streets. Steep city streets. In Stockholm and Sydney, take a ferryboat and enjoy the de-stressing properties of the sea air. Se o escritório for longe do hotel, prefira opt for, opt por transporte público. Pegadinha ali, transit, transit, não é trânsito, hein gente? Vamos lá, public transit, é transporte público. Se estiver em São Francisco ou enquanto estiver em São Francisco, fica esquisito falar assim em português, enquanto em São Francisco, se for em São Francisco, suba no bonde e faça aquele passeio emocionante subindo aquelas ruas íngremes. Quem já viu o filme também de São Francisco vai lembrar dessa imagem, né? Em Estocolmo ou Sidney, pegue um ferry boat, pegue uma balsa e desfrute, né? Enjoy! As propriedades desestressantes da brisa do mar. Tá vendo? Air. Mas air não é ar? É. Mas se você tá falando daquela sensação gostosa de pegar uma balsa, de fazer uma travessia num lago, no mar, no rio, você vai sentir... Aqui é mar, né? Se é mar. Você vai sentir a brisa do mar, como a gente fala mais naturalmente. Não é assim? Concorda comigo ou não? Não é obrigado a concordar comigo ou não? E tá ali, ó. Transit é transporte público. Hop on é subir. Hop, saltar. Hop on é subir. Ah, mas não podia falar get on? Podia. Mas eu prefiro falar hop on. E cable car, além de teleférico, também é bonde. Mas atenção, bonde é uma palavra que é um... Eu ia falar um saco traduzir. Pronto, falei. Porque você tem street car, você tem trolley, trolley car, tram. Cada cidade usa um termo. Tem diferença no inglês britânico, inglês americano. Então, na dúvida, consulta o dicionário e siga o fluxo do lugar que você tiver, tá? Steep, adjetivo íngreme. E se é, sugestão ali, brisa do mar. Agora, de novo, vou fazer associações com vocês com imagens que vão facilitar a memorização desses termos. Repare. Vou sair da tela aqui pra não atrapalhar a imagem. Repare. Quem já viu ônibus assim? Quem já viajou pro exterior? Já viu esse tipo de ônibus? Hop on, hop off. Ah, já vi, não sabia o que que era. Então, hop on, o que que é? Você sobe e desce. Você geralmente compra um passe, um bilhete que vale pro dia todo ou pra um período da manhã, enfim. E aí você sobe e desce do ônibus quantas vezes precisar. O ônibus vai parando nos pontos turísticos. Você desce, visita, depois volta, pega onde de novo, vai pro próximo. Quem conhecia? Quem já via esse ônibus e não sabia o que que era o hop on, hop off? A Mônica dizendo que conhece. Hop on, hop off. Ah, hop on aprendi na música do Kanye West. E nunca mais esqueci. Aí. Músicas são ótimas pra associação. Tudo é ótimo pra associação, Michelle. Música, filme, viagem. Né? Tudo, tudo é. E música, sem dúvida, também. Tô discordando, tô ampliando o leque. Hop on, hop off, né? É, hop off é descer, hop on subir. Ah lá, em Dublin. Em português fala Dublin, né? Dublin, Dublin, Dublin. Dublin, em inglês é Dublin. Tem muitos. Sydney também, Nova York, enfim. Chicago, cidade que tem muito turismo. Tem São Paulo, tem, eu fiquei sabendo outro dia. Eu não sabia. Mais um momento, associação. Ah lá, esse é o streetcar. E é assim que fala em São Francisco. Street car. Double deck bus é ônibus de dois andares, né, Jadson? Pode ser hop on, hop off ou não. Pode ser um ônibus normal. Ah, não tem problema não, Plínio. A gente, acento, a gente deduz aqui. Descubro que não sei nada de inglês. Mas, Plínio, é assim mesmo, cara. É assim mesmo. Faz parte do processo. Havia uma dizendo que já andou, tem em São Paulo, tem em Curitiba. É, é muito legal mesmo pra conhecer a cidade. E o próximo, por exemplo, em São Francisco, aquele lá, eles chamam de cable car. Esse aqui é numa cidade que se chama street car. Quem sabe que cidade é essa? O Plínio dizendo que quer ser membro do clube. Então, Plínio, é aqui, ó. Você digita aqui, ó. www.taclossap.com.br barra clube. Você clica aí e você tem as informações lá. Ah, sabia que alguém ia lembrar disso? Como o Fernando lá. Street car, name, desire. É um bonde chamado desejo. Perfeito. Peça que virou filme. Um clássico. Olha lá, Cléa. Ando muito de street car em Toronto. Então, se você já andou em Toronto, você sabe que essa é uma foto de lá. E o que entrega, que é de Toronto, é aquela placa ali, ó. TTC. Toronto Transit Commission. Corporation. Agora não lembro. É TTC. O pessoal fala TTC. que é a empresa de transportes públicos lá. Eles são responsáveis pela administração do metrô, dos ônibus e também dos bondes. Toronto tem bonde até hoje. Na época que eu morei lá, os bondes não eram tão bonitinhos assim. Posso garantir vocês. Não é Vancouver, não, Michele. É Toronto. Você acertou o país. Errou a costa. É na outra costa, em Toronto. Legal, né, gente? Vamos seguir. Ops. Então, sobe de uma bicicleta. Jump on. Olha lá. Hop on agora há pouco. Jump on. Jump on a bike. Pula na bicicleta ou sobe na bicicleta. Em uma das quase mil cidades espalhadas pelo mundo, de Paris até Portland, que oferecem sistemas de compartilhamento de bicicleta. Os preços, rate aqui é preço, né? É diária. Variam dependendo da cidade, mas em geral o custo é baixo. Em alguns casos você anda na bicicleta de graça na primeira meia hora. Tranquilo, né, gente? Dúvida? Atenção só à pronúncia do case. Olha lá. Mais um S entre duas vogais. Que tem som de S mesmo. Não é case. Isso causa muita confusão. Mesmo que em português é caso, base, mas em inglês é base. Então, atenção. Na dúvida, abra o dicionário e consulte. S entre duas vogais requer atenção. Vamos lá para a segunda dica. Swap. Happy hour for a culture fix. Swap. Swap é uma operação, né, no mercado financeiro, que significa troca. Swap. É trocar. Dá um negócio e pega outro. Então, troque o happy hour e vá tomar uma dose de cultura. Vá beber cultura. E fixe aqui tem um cuidado, né, porque fixe se usa no sentido figurado, assim, de ser aquela injeção de droga, né. A fixe pode ser droga. Heroína, cocaína. Fizemos um texto há pouco tempo sobre isso. E a fixe é quando o cara está precisando de uma dose mesmo, ele vai atrás. E aqui, claro, no sentido figurado, está falando de uma dose, uma injeção de cultura. Então, deixa de beber no happy hour e vai fazer um passeio cultural. E aqui ela vai dar algumas sugestões para a gente. Heading to the hotel steakhouse for drinks and appetizer isn't good for your sense of adventure. The solution? Squeeze in a visit to a local museum. E agora? E para a churrascaria do hotel? Ou para o restaurante do hotel? Para beber e appetizer? Espera aí, mas aperitivo e bebida? Não é a mesma coisa? Por que que está lá o appetizer em amarelo? Appetizer não é aperitivo. Tem som, tem som, tem som. Não é não? É, não é bom para o seu senso de aventura. Qual é a solução, então? Squeeze in. Phrasal verb significa encaixar. Encaixe na sua agenda uma visita ao museu da cidade. Squeeze in. Você liga para a dentista, está com dor de dente. Aí a secretária fala que não tem horário. Você quer marcar uma consulta no médico e não tem horário. Você pergunta assim, can't you squeeze me in? É o tal do encaixe. Olha que legal esse phrasal verb aqui. Muito útil. E os cuidados? Steakhouse é churrascaria, mas atenção gente. Não é a nossa churrascaria, tá? Não é rodízio. É um lugar que serve pratos com carne. E appetizer, olha lá. O cuidadinho também. Falso cognato. É entrada. Repetizer é rango. Aquele antepasto. E squeeze in, como eu já falei. O que teve de novidade? Eu preciso saber de vocês. Roughly. Roughly é isso mesmo. Mais ou menos. Rough é áspero. É algo que não é lapidado. Então é... Sabe? Mais ou menos. Sim, foi por pouco. A Michelle é... Commission. Ah, a Paty já me corrigiu lá. TTC é Toronto Transit Commission. Thank you. Bona Júlia, repete essa dica do S entre duas vogais. Então, dica... O S entre duas vogais geralmente tem som de S. Mas é o geralmente, né? Porque não é sempre. Então, exige atenção. Na dúvida, momentounlock.com Essa é uma ferramenta que faz busca em dicionário online. É de graça. Você vai lá, consulta, ouve o áudio e não paga amigo. Só isso. Simples. Não. Appetizer é rango. É entrada. Ah, e fix também é consertar o verbo. Sem dúvida. Zoinland. Sem dúvida. Bem lembrado. A Sidney é aprender o steep. Ah, fix... Aliás, fix pode significar uma pessoa de coisa. Inclusive, castrar animal, viu, gente? Se você fala que o gatinho ou o cachorrinho é fixed. É... É castrado. Squeeze in. A Vilma aprendeu. Que legal, gente. Vamos voltar? Tá bacana aqui a interação com vocês. Sempre muito legal. Vamos seguir. O que que tá aqui aparecendo? Tá certinho, né? Viewing art is a great way to decompress after a long day with your colleagues. Viewing art is a great way to decompress after a long day with your colleagues. And yes, the museum probably has a restaurant. Here are some of the many museums that offer drinking and dining options in addition to quality culture. Você apreciar a arte. A gente não vê arte em português, né? Vê? Vê arte? Não. A gente aprecia a arte. É uma maneira muito boa, muito legal, a great way. Um jeito muito legal de você espalhecer, decompress, relaxar, descontrair, depois de um longo dia de trabalho com seus colegas. E sim, museu provavelmente tem restaurante. Seguem algumas opções, alguns dos muitos museus que oferecem bebidas, quer dizer, opções de bebida e de jantar, além de cultura de qualidade. É um passeio cultural que você também vai jantar, ué. Vai se divertir. Essa é a sugestão que ela dá pra você ter um estilo de vida mais saudável. E aqui, lembrando que estilo de vida saudável não é só pro corpo, né? Não é só bicicleta, caminhar, é também... Aqui, ó. Encher a cachola de coisa útil, né? Decompress. Conheciam decompress, não? Legal, né? Descontrair, relaxar, espalhecer. E aqui uma série de museus que eu não vou ler um por um, né? Depois vocês vão consultar o artigo completinho lá na CNN, que eu vou colocar o link na descrição também, pra vocês. Depois anotarem, se derrepenarem. Ah, vou pra Nova Orleans mês que vem. Quero conhecer ali o café que tem lá no Museu de Arte Moderna. Enfim, tá aí. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mais algumas opções nesse outro slide. E vamos seguir com o texto. Want a chance to expand your network and learn some local history while you dine? Consider signing up for a unique non-restaurant dining experience like Eat With, which offers outside-the-box culinary adventures, or feastly, whose chefs offer extraordinary dinners in exclusive private locations. Quer aproveitar a oportunidade de expandir a sua rede de contatos e conhecer um pouco da história do lugar enquanto você janta, né? Enquanto você aprecia o jantar. Dine. Dine é jantar. Um restaurante bacana, assim, que você vê, às vezes na placa do lado de fora, tá assim, ó. Fine dining. Ou seja, você não vai entrar de chinelo e bermuda, né? Tem que estar de calça, tem que estar bem trajado ali pra poder jantar num restaurante. Dine é justamente isso, é jantar. Então, consider. Pense na possibilidade de se inscrever, to sign up, se matricular, se inscrever, para desfrutar de uma experiência singular de um jantar fora do restaurante. E, como, por exemplo, o Eat With, que é um serviço, né? Você vai lá, se cadastra e vai fazer essa, vai desfrutar dessa experiência singular. Que oferece o quê? Aventuras culinárias inovadoras. Outside the box é fora da caixinha, é algo novo, diferente, original. Ou então, feastly. Cujos chefes, aí chefes de cozinha, e atenção de novo ao CH, chef, som de SH, os chefes oferecem jantares extraordinários em lugares exclusivos. Private particular, exclusivo, dá no mesmo em português. Então, lugares exclusivos, em lugares luxuosos. É isso. O que ficou de novidade, senhores? Out of the box é uma outra forma de você dizer a mesma coisa, né? Lembrando, deixa eu mostrar aqui o bate-papo pra vocês. Olha lá, outside the box, incomum. Fora da caixa, literalmente incomum, exato, perfeito. Decompress não conhecia, não conhecia decompress, legal. A turma aí, o Ivan também, a Michele. Esses artigos concedem a possibilidade de aprender muitas palavras novas, expressões. Que legal, Eduardo. Muito bom saber que vocês curtem. E o Ivan dizendo que já usou esse quizinho uma vez, certa vez. Aí, que maravilha. Que maravilha. Usou, qual é a chance de esquecer? É menor. Pode esquecer? Pode, mas é menor. A probabilidade. Não precisa, do you want. Ah, não, não, não. Want a chance to explain? Ah, é informal, né, Fernando? É informal, né? Quando você tá, não tem jornalístico assim, ela tá dando uma sugestão, né? E que tal, não sei o que. Você pode escrever assim. Eu às vezes respondo o comentário, quando o cara escreve pra mim no comentário em um vídeo. Ah, loved it. Sei lá, adorei e tal, não sei o que. Eu escrevo assim, ó. Glad you liked it. Glad you liked it. I am glad. Porque se deduz, né? Quem que tá alegre? Quem que tá contente? Pelo fato da pessoa ter gostado do vídeo. I am glad. Tem uma série de vídeos no canal, uma playlist com o significado, a pronúncia e a origem dos nomes dos times da NFL. No vídeo sobre o Los Angeles Rams, eu coloquei lá um trecho de dois carneiros, assim, se degladiando ali, se enfrentando, dando aquela cabeçada, aquela chifrada. E o narrador, né? É um documentário. E o narrador fala assim, meio brincando. Os dois, eles estão se encarando ali, se estranhando. Aí o narrador fala assim, Want a piece of me? Ó. Want a... Peace. Want a piece of me? Do you want a piece of me? Do you want a piece of me? Que é o nosso, vai encarar? O que que você tá olhando aí, né? Estão prontos ali pra brigar? Então, você usa essa linguagem mais informal. Ok, Eduardo? Eduardo, não. Foi o Fernando que levantou a bola. Sign up, o Eduardo Almeida dizendo. Sign in. Isso. Log in, sign up. Exato. É bem isso a diferença, Eduardo. Não conhecia Dine, mas conheço Outside the Box. Que legal, viu, mano? E quem falou de banquete lá? Feast. Banquete. Exato. Pode ser. Ah, pra exclusive private locations. É isso? Quer um pedaço de mim? É, é bem isso. Literalmente é isso na briga. Legal, legal. Vamos seguir então, gente, que já estamos chegando quase no fim. Tá ali o glossáriozinho, resumido. Ah, preciso voltar aqui a tela, senão vocês não acompanham. Aí, pronto. Tá aí o resumo. Vídeo no canal sobre as diferenças entre Chief, Boss e Chef. E o segundo momento merchan, Textos Mastigados. Deixa eu voltar aqui pra vocês então. Aqui. Textos Mastigados é um programa aqui do Tecla SAP. É um curso com 125 matérias da CNN como essa que a gente está lendo e traduzindo juntos. Todo o material fica à sua disposição numa plataforma de ensino à distância, tudo digital, tudo eletrônico. Você tem acesso ao texto na íntegra, a narração em inglês feita por mim, por professores americanos, ingleses, outros professores brasileiros, pra você ter essa exposição a diferentes sotaques. Todo o texto é traduzido, as pegadinhas de vocabulário e de pronúncia também são apontadas, há links para materiais complementares como eu faço aqui nesse mini-glossário e a cada cinco matérias você faz um exercício de vocabulário pra fixar o aprendizado. Tá? Se você tiver interesse, se quiser conhecer o programa Textos Mastigados, o link pra você conhecê-lo é esse aqui, teclasap.com.br barra TM de Textos Mastigados. É um programa que já existe há vários anos, as pessoas gostam muito e você lê as matérias no seu ritmo, nas horas que você tiver disponibilidade. Alright? Pronto, momento Merchan número dois, chegou ao fim. Vamos ver, vamos voltar então para a tela. E a última dica, são três dicas, essa é bem curtinha e tenho certeza que vocês vão gostar. Get off the treadmill. Get off the treadmill. Saia da esteira. E essa esteira é aquela esteira de academia, esteira de correr. Saia da esteira. E aqui tem um vídeo no canal também falando das diferenças entre treadmill, mat, weight, carousel, conveyor belt in moving walkway. É tudo esteira. Cada uma de um jeito. Está aí o link para você assistir ao vídeo depois. Even if your hotel offers a gym, you're not going to see much besides the standard machines and barbells. If the weather permits, why not head outdoors for a jog, pick-up game of tennis or basketball or a visit to a local park or a riverside path? Here are some of the best city parks for outdoor recreation. Então, mesmo se o hotel tiver academia, e muitos hotéis hoje em dia tem, você não vai ver muita coisa além daquelas máquinas, os aparelhos de sempre e os halteres. Barbell é aquela barra, os halteres. Se o tempo permitir, se as condições meteorológicas forem favoráveis, por que não sair? Why not head outdoor? Headed, dirigir-se a head outdoors, por que não sair? Pra correr, for a jog. Pick-up game. Quero ver se vocês sabem o que é esse pick-up game. Quem acertar vai ganhar uma passagem para Chicago. Brincadeira, né, gente? Brincadeira. O que é esse pick-up game de tênis e basketball? Ou então, uma visita a um parque ou a um calçadão na beira do rio. Uma trilha. Muitas cidades hoje em dia, Chicago, pra onde eu vou com frequência, Nova York também, acabam construindo como se fosse uma trilha mesmo, né? Uma calçada ao longo do rio pra lazer, pras pessoas caminharem, correrem, andar de bicicleta, etc. E aqui vem uma lista de parques que tem esse tipo de recreação ao ar livre. Se o tempo, né, permitir, se as condições meteorológicas forem favoráveis. Pick-up game. Vamos ver se alguém acertou aqui. O que é pick-up game? O Gustavo já estava sonhando com Chicago. Olha que legal. O Gabriel já viu o vídeo sobre esteira. Gostou bastante. Obrigado. Então, dine é verbo, viu, Yardley? Dine. To dine é verbo. E dinner é o substantivo, é o jantar. É o rango. Ah, já estava aqui. Ah, ok. Partida. Mas que partida? Pode. Jim Oliver. Pick-up. O que é um pick-up game, Jim? É, ninguém acertou ainda, hein? A Michelle dizendo que não conhecia Barbells, Riverside Path. Isso, a Sandra está chegando perto. Ah, o Renato já foi no dicionário, já meteu a definição aí. Quero em português, Renato. Definição está boa. Vamos lá, vou mostrar. Eu vou mostrar aqui. Acabar com o suspense logo. Não é pega-pega, não. Pega-pega é isso aqui, hide and seek. Você pega-pega. Escolher, gente. Essa turma aí precisava ir no parque mesmo, hein? Está aqui a resposta, ó. Pelada. Hum, é pelada. Eu moro perto do parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, vou caminhar, vou correr, com relativa frequência? Posso dizer assim? Sem mentir muito. E você vê ali, há muitas quadras de tênis, de futebol, de vôlei, né? De basquete. E são pessoas que estão jogando ali pelada, gente que às vezes nem se conhece. Por que que é pick-up game? Você geralmente tem duas pessoas e eles vão escolhendo, ah, vem você, vem você, vem você, monta ali dois times e saem jogando. Isso é muito comum nos parques, né? Futebol, basquete, óculos. Ontem, aliás, tinha até um cara jogando hóquei de bicicleta. Cinco, seis caras jogando hóquei de bicicleta. Não sei como consegue, mas consegue. Eu não conhecia barbells, tanks, aqueles carrinhos que pegam a bolinha do tênis. O que que tem, Jonas? Não entendi, não. Não, não é isso, não. Não sei, não sei. Isso aí que você está dizendo, não sei nem o que é. Pick-up game. Exato, pick-up game. Que as pessoas são escolhidas, né? Ah, é verdade, é verdade. Obrigado, Lee. Eu falei besteira. Hide and seek é esconde-esconde. Pega, pega. Eu acho que é... Não, não sei agora. Agora me pegou. Bom, vai ficar na descrição. Toda vez que eu me atrapalho aqui, não lembro do negócio, eu falo besteira mesmo, aparece ali errata, tá? Vai estar na descrição do vídeo, o índice com o horário certinho ali, você já clica, vai ver o que que é, tá? Ah, eu vou colocar lá depois. Essa é novíssima pra mim, Jonas. Aí, que legal. Já aprendeu a falar pelada, pelada no sentido figurado, né, gente? E está aqui o restante do glossário. Atenção a outdoors, que é advérbio. You play outdoors. Você joga ao ar livre. E outdoor, qual é o substantivo que tem aqui? Deixa eu ver. Outdoor recreation. Tá? Ali é adjetivo. Então, é recriação ao ar livre também. A tradução é a mesma, mas os usos são diferentes. E agora você já aprendeu o porquê que em português se fala outdoor, né? Que em inglês não é outdoor. Em inglês é billboard. Que é uma redução de outdoor advertising, publicidade ao ar livre. E a gente reduz usando o adjetivo em português. Como em shopping center, que virou shopping. Só que não existe shopping. Shopping é o adjetivo da expressão center, ou então shopping mall, né? E outdoor advertising virou outdoor aqui. Mas lá continua sendo billboard. Isso! Tag. Tag. Obrigado, Gustavo. Pesquisei aqui. Isso, é tag. É isso mesmo. Obrigado. Aqui a turma é boa mesmo. Sei que não me deixam... Não me deixam na mão. Então, eu acho que esse foi o último slide, porque aqui ela dá a relação de parques. Que eu também não tenho que traduzir, não tenho que explicar. Aqui são algumas sugestões. E aí, ó. Clube Tecla SAP, para quem tiver interesse. E o programa Textos Mastigados. E eu volto aqui para vocês, para tirar eventuais dúvidas. e já dar a oportunidade aí para vocês... se despedirem, né? E aquele comentário final, dizendo o que aprendeu nessa live, quais as palavras que vão passar para o seu vocabulário ativo a partir de agora, a partir de amanhã. Quais palavras você vai começar a empregar na sua produção oral ou escrita em inglês para fazer com que elas não caiam no esquecimento, né, gente? Ó, o Gustavo aprendendo coisa com a Netflix. Obrigado pela aula. O manual me agradecendo. Isso, havia uma lá. Tag também. É isso mesmo. Obrigado por lembrar. Já faz tempo que eu brincava dessas coisas. Não lembro mais. Pecapu, o Ivan aprendeu. É difícil, hein, Vilma? Dá vontade, mas não... Para quem já passou ali ao largo na Marginal Pinheiros, chamar aquilo de Rio é muita gentileza, viu? Infelizmente. Infelizmente. O Gustavo dizendo que aprendeu demais. Ótimo, adorei. E eu aprendi de novo aqui, ó. Tinha esquecido que tag é o pega-pega. Hide and seek, esconde-esconde. Tag é o pega-pega. Aí, tá vendo? A troca de informação é total. Repito mais uma vez. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Estamos chegando ali a quase 100 mil inscritos. Preciso muito da ajuda de vocês. Qualquer comentário, qualquer curtida, qualquer compartilhamento é sempre muito bem-vindo. Quem quiser e puder, o Clube Tecla Sap está aí com uma série de benefícios. Um deles é receber, daqui a pouquinho já mando, o PDF com esse conteúdo todo para você assistir a gravação mais uma vez, checar as informações adicionais, e começar a colocar mais um tijolinho aí na construção do seu castelo. E o programa Textos Mastigados, que aí é um material bem mais completo, com artigos de ciência, tecnologia, entretenimento, cultura, esportes, política, economia, relações internacionais, fofoca, tem de tudo. 125 artigos, todos eles com narração. em inglês, com tradução, com explicações adicionais, enfim, muito material aí para vocês se divertirem. Então, deixo mais um minutinho aqui para vocês se despedirem. A Michelle aí, dizendo que iria participar, né? Na última vez não deu certo, né? Michelle agora deu, que ótimo. Want a piece of me? No, do you want a piece of me? O verbo é o want, Renato. O verbo já tá lá. Valeu demais o vídeo texto, dizendo a Clélia. Thanks a lot for another amazing class, Ulysses. I'll start using some words I've learned today. Thank you so much, Gabriel. Thank you. Thank you very much. Amei a aula, Elisiane tá dizendo. Aprendi muito. Tomorrow, I'll have a pick-up game here in Fortaleza. I'll have a pick-up game. Faltou o verbo ali, viu, Jonas? Mas tá legal, já tá usando. Olha, ó. Kudos, kudos to you. Tá usando já. Adoro sua aula. Obrigado, Deise. Cléia, adorei. Aprendi muitas palavras novas. Que legal, gente. Ah, e detalhe, né? Se aparecer uma pergunta no meio aqui do bate-papo que eu não consegui ver, não respondi, eu sempre assisto a gravação. Assisto de novo pra corrigir as bobagens que eu falei e responder eventuais perguntas que foram feitas e eu não consegui ler ou não respondi satisfatoriamente, tá? Ninguém fica desamparado de jeito nenhum. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço pra vocês. Muito obrigado pela presença. E a gente se fala na próxima live. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.